A aeronave não pode pousar porque a lama é instável, um trabalho delicado. O corpo ainda não foi identificado. A possibilidade de encontrar vítimas vivas ainda, a cada hora que passa, essa expectativa diminui. Só que toda a nossa situação é considerando que pode haver uma pessoa viva até que o último corpo ele seja encontrado. A dona Sueli, que mostramos no começo da reportagem, furando o bloqueio da Vale, ainda não sabe o que aconteceu com o marido. A família chegou até o sítio onde ele morava, encontrou algumas roupas, sapato, mas a casa estava soterrada. O colchão da cama dele, que estava dormindo, um pedaço, né? Como que eu vou fazer na minha vida? Meu marido está lá soterrado e eu não tenho resposta? Como é que vai fazer? Eu estou desesperada, a família dele desesperada, entendeu? A tragédia de Brumadinho ainda precisa de muitas respostas.